Pessoal, quem acompanha aqui o canal já viu aí alguns vídeos do Eduardo Moreira, economista e diretor do Instituto Conhecimento Liberta, que a gente tem trazido aqui no canal. Na última semana, pessoal, o Eduardo Moreira gravou um vídeo fantástico aí, abordando essa questão da aprovação de uma PEC lá no Congresso, liberando geral as contas públicas aí para que o Jair Bolsonaro possa aumentar valor de Auxílio Brasil, liberar geral políticas públicas aí, criar um rombo no orçamento da União. Então, a gente sabe da importância que é esse Auxílio Brasil ter um valor mais adequado. Nós não estamos aqui criticando essa questão. Inclusive, o governo federal, é bom a gente lembrar que lá no início da pandemia, não queria nem conceder o Auxílio Brasil, pessoal. Depois propôs ele num valor lá de R$ 200,00, que terminou caindo no Congresso e a oposição, o Partido dos Trabalhadores, PSOL, PDT, enfim, partidos progressistas lideraram uma corrente dentro do Congresso para o Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial, ter um valor de R$ 600,00 na época, pessoal. Mas, enfim, em esse pacote aí para liberar geral o orçamento, o Bolsonaro e o seu ministro Paulo Guedes, que a gente deixa sempre a figurinha aqui quando fala em Paulo Guedes, lembra das contas em paraísos fiscais que o Paulo Guedes tem, que a cada aumento do dólar, o Paulo Guedes lucra alguns milhões de dólares, pessoal. A gente sabe que ele tem 18 milhões de dólares guardados lá nos paraísos fiscais. Então, cada vez que o dólar sobe aí 1%, Paulo Guedes enriquece num dia 180 mil dólares, né, pessoal? Então, é isso aí que a gente está tratando. Pois a justificativa para essa PEC é o desastre da economia, é a situação econômica do Brasil, pereclitante. Mas, assim, o que o Eduardo Moreira traz nesse comentário é justamente a mentira do Paulo Guedes e Bolsonaro. Eu quero que vocês ouçam diretamente do Eduardo Moreira o que ele tem para dizer para vocês, pessoal. Segue o vídeo aí. Para desmontar e destruir o discurso do governo de que o Brasil está bem, de que o Brasil está decolando, de que o Brasil está melhor do que, enfim, todos os outros países que são pares do Brasil e economias parecidas, que o Brasil saiu antes de todo mundo da crise, que o Brasil está gerando emprego, que o Brasil já está muito melhor do que estava antes da pandemia. Então, eu queria deixar só uma pergunta. Só uma pergunta para o senhor Paulo Guedes responder. Só uma pergunta para o senhor Bolsonaro ou seus filhos. Cada um responde. Uma vez vocês fazem um rodízio de quem é que responde a pergunta. Os quatro são presidentes da República, né? Você e seus três filhos mais velhos, não é isso? Então, uma pergunta fácil. Mas bota os teus ministros também. Bota os secretários. Bota o Lira. Bota todo mundo que te apoia. Põe o Aras, que faz parte do governo. Ah, não. O Aras é procurador-geral. Eu sempre confundo. Eu acho que ele faz parte do governo. Eu esqueço que ele é procurador-geral. Põe a sua turminha toda, Bolsonaro, para responder a seguinte pergunta. Pergunta simples também, que é a seguinte. Como é que um governo que tem a economia sob controle, como é que um governo que já está decolando de volta, como é que um governo que fez o país ser o primeiro a sair da crise e agiu antes de todo mundo, como é que um governo que está anunciando que estamos gerando vários empregos e a situação já está muito melhor do que antes da pandemia, declara um estado de emergência? Como é que pode fazer sentido o estado de emergência e as coisas estão indo bem ao mesmo tempo? Me responda. É uma pergunta super simples. Estado de emergência acontece com um país que está indo muito bem? O estado de emergência acontece com um país que está na lama, com a economia que está no caos. O que a gente vive no Brasil é o Armageddon, é o apocalipse, é o caos, é a lama. E esse estado de emergência é a prova cabal de que tudo que fala Guedes, Bolsonaro e seus ministros é uma mentira deslavada, vergonhosa. E com essa PEC, apesar de um movimento eleitoral estrategicamente muito bem feito, essa mentira fica escancarada para todo mundo. Te pegamos na mentira, Guedes. Te pegamos na mentira, Bolsonaro. E foi fácil. Então eu vou falar sobre a cena de fatigamento. Beleza. Obrigado.